Música O nosso especial 18 anos e ação se pode de praias agora chega a Salvador, ô cidade bonita! E nós vamos conferir o Farol da Barra, esse lugar especial que todo mundo que vai à capital baiana gosta de conhecer. E quando eu fui lá, vou contar um segredo pra vocês, levei a minha água mineral viva na bagagem. Porque água boa igual Minas Gerais ninguém tem no mundo. A água viva nasce em Itaúna, em uma área de mais de 300 hectares de preservação. E tem ainda a fonte Roda d'Água, que nasce entre Joatuba e Matheus Leme. Tudo muito natural, como aqui ó, com os passarinhos cantando junto com a gente. E aí a gente tem a melhor água do Brasil. Água viva, beba e sinta a diferença. E agora vamos relembrar como que é o Farol da Barra em Salvador. Eu vim aqui com o Ricardo curtir o pôr do sol no Farol da Barra. Que coisa maravilhosa, hein? Lindo, né? A gente tem o privilégio aqui em Salvador de ter o nascer do sol e o pôr do sol no mar. E a gente, no verão, os turistas, os soteropolitanos, desfrutam dessa imagem, é um espetáculo, né? E aplaudem quando termina. Muito legal. Aqui, gente, é um lugar turístico, muito bem organizado. A orla tá bem montada, qualificada. As pessoas realmente têm esse espaço pra aproveitarem. É um dos nossos objetivos é estar requalificando os espaços públicos pra que as pessoas ocupem. O solteropolitanos ocupem. E aí o visitante vem a reboque. O sol tá se pondo, gente. Aqui a gente tem dois fortes, né? Um do Farol e o outro ali na frente. Três. O Farol da Barra, que é o Forte Santo Antônio, o Forte Santa Maria e o Forte São Diogo. Salvador é uma cidade muito protegida, né? Era a capital do Brasil. Então ele não é só protegido pelos orixás, não? Pelos fortes também. Os fortes, os orixás e a baía de todos os santos. É, a baía de todos os santos tá aí, gente. Maravilhosa. Realmente, é um lugar pra pessoa vir e ficar vários dias, Ricardo. Porque as opções, nós não fizemos nem 10% aqui da cidade. Tem muito ainda por conhecer. Ilhas, praias, quer dizer, o turismo aqui é pulsante. Muita programação pra se fazer e também pra não se fazer nada, que é uma coisa deliciosa nas férias, né? Aliás, é a especialidade do baiano, né? Ah, e a gente é fera. Não fazer nada é aqui mesmo. É, é uma forma de você desfrutar, né? Das férias. Você ficar quieto na praia, tomando sua cervejinha com a família. Muito bom. Ricardo, obrigado. Muito obrigado a você por ter vindo. Obrigado a vocês da Secretaria de Turismo de Salvador, muito profissional. A Prefeitura tá caminhando muito nesse sentido. E vocês estão de parabéns porque fomos bem recebidos e temos certeza que os turistas de Minas e de todo o Brasil, do mundo, estão satisfeitos com a Salvador. Do mundo inteiro. Pode vir que é a casa de vocês. Tá ótimo. Vamos curtir esse sol aqui? Vamos. Olha lá, a nuvem entrou na frente, Ricardo. E logo hoje... Tá na hora de aplaudir, Vitor Ledo. É? Espetáculo. Aqui o povo aplaude, né? Aplausos. 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 Hoje nós estamos revisitando pontos que os mineiros gostam fora de Minas, praias lindas. E para você ficar com a pele sempre protegida, principalmente quem já passou de 50 como eu, a dica é o sabonete GH com óleo de girassol. Ele tem ômega 6, que ajuda na cicatrização e também dessas ruguinhas que a gente tem. Você passa o sabonete durante o banho e depois percebe a pele muito mais protegida, muito mais leve para você curtir todo esse sol que a gente tem no Brasil. O sabonete GH ainda tem uma linha completa pra você e agora está destacando o óleo de girassol. Sabe por quê? Tem coisa que você não vê, mas a sua pele sente. Escolha o melhor pra você e a sua família. Sabonete GH, agora com melhor idade, com óleo de girassol e ômega 6. Nosso especial 18 anos continua com a trilha sonora das Maritacas. E quando eu cheguei na capital baiana, eu pensei assim, além do Pelourinho, quero conhecer uma bonita praia aqui perto. E olha só o que é que nós encontramos. Um paraíso pertinho de Salvador. E aqui na Bahia, pertinho de Salvador, estamos na cidade de Lauro de Freitas, com o meu amigo de Minas Gerais, o Fernando. Tá bom, meu irmão? Bom, vai. Bom? Bom demais. Você já virou baiano, já? Não, tem seis anos que eu estou na Bahia e eu estou tendo o prazer de receber vocês aqui na Praia de Vilas. Ah, é? Explica isso pra gente. Porque eu vi lá, eu vi lá em Salvador, que as praias de lá não são tão boas assim pra banho. É bom sair um pouquinho da cidade, né? É, aqui é a Praia de Vilas, que é uma praia muito familiar, onde você pode vir com a sua família tranquila, não tem nenhuma amolação. O mar da Bahia, como sempre, é morno, limpo e você pode aproveitar demais essas praias aqui. Muito legal. Porque a gente está a quantos quilômetros mais ou menos em Salvador? É, daqui ao centro de Salvador são 20 quilômetros. E a gente imagina o seguinte, pra quem está em Minas Gerais, né? Aqui é como se fosse contagem pra Belo Horizonte. É uma Nova Lima mais perto. É uma Nova Lima colada em Belo Horizonte. Porque você tem de tudo aqui que você precisa. Você tem bons restaurantes, supermercado, laboratórios pra você precisar, escolas de primeira qualidade e você não tem os problemas na cidade grande de Salvador, como tem em Belo Horizonte. Trânsito, confusão, aqui não tem nada. Agora você que é de Leopoldino, uma terra maravilhosa também, morou quase a vida inteira em Belo Horizonte e veio pra Bahia. O que você fala desse estado pra nós? Aqui eu aprendi muito a conviver com o nordestino e entender o valor do nordestino. Ninguém imagina em Belo Horizonte, quando você fala que mora na Bahia, o quanto que isso aqui é legal, o quanto que isso aqui é familiar, o valor que eles dão à cultura deles aqui. A gente tem que aprender a conviver com o nordestino. E eu aprendi muito. Hoje eu dou valor demais ao nordestino. É um povo muito sofrido, um povo bacana, tá? E eu acho que assim, quem não tem oportunidade de morar aqui em alguns anos, se puder, vem que vai ser muito bem-vindo. Agora você, com a experiência que você tem aqui de Salvador. O ideal aqui, pra quem gosta de praia, é justamente isso que nós fizemos. Sair um pouco ali do centro, né? Porque eu vi que, infelizmente, o esgoto ainda não tá todo tratado, as praias não são tão limpas quanto essas. É, o litoral norte da Bahia, né, de Salvador, é o ponte da cidade, né? Então assim, ninguém fica muito tempo em Salvador, na capital, frequentando praia. O bacana aqui é você vir pro litoral norte. Aí você vem pra Vila, você vai pra Guarajuba, você vai pra Praia do Forte, você vai pra Sauípe, e aí você vai conhecer as melhores praias que tem aqui, e com um povo muito hospitaleiro, comida da melhor qualidade, cerveja, o que tem de bom aqui na Bahia. Você tem que viver aqui pra você poder aprender. Tá ótimo então, Fernando. Ótimo encontrar você aqui. Bom demais. Agora, como em Minas Gerais, né? Nós vamos sair da praia e vamos pra sua casa. Vamos. Tomar um Guaraná? Não, Guaraná não. Nós vamos tomar uma cachaça de Minas, nós vamos comer um churrasco, menos Guaraná. É, falar em Guaraná aqui na Bahia, né gente, é brincadeira. Não, aqui não. Mas é isso aí, ó. Mostrando pra vocês, um mineiro explicando a Bahia pra gente. Quer melhor? Tchau, tchau.